Música Tá formado, padrinho e atitude pra todo lado Cuidado com a sua língua porque aqui nós quer brotar Essa é a sigla, família tanativa Responso, humildade, favela, lealdade Os moleque tiram onda porque aqui não tem covarde Tá chapando, seus olhos sempre trinca quando vê A união dos irmãos, revolução no proceder É tudo que nós nem mudou, é tudo nosso Abala as estruturas, trem no chão e vira sócio Vamos a quem merece, e é verdadeiro O som que tá na voz, marche pra frente, guerreiro Sei que riguei nossa cara, a família tá consciente Que pra colar com nós cê dava um dente da frente Se agir sempre certo e confiança nos transmite Sem panela, sem bolíndio, eu nem preciso de convite A ideia é contrariar e não contradizer Faz parte do família, família faz parte de você Alá, pagando de mal, mal, fazendo cara feia Enche o globo de erva, depois vem falar besteira Sai que sais e que vira, nós é brisa natural Contagiado pelo rap, é o família e que tal Esses moleque aqui de novo, tirando o sono com esse som Pode cabeça regional, trutão, sem ilusão Os mano grita roux, as meninas diz uau Sabe quem tá aqui louco? Os gangas do underground Integral em degrau, zé vai cuidando da minha vida Vai caçar o que fazer, eu quero ouvir a nossa sigla F-A-M-I-L-I-A de atitude Só pros louco que é vencedor, nego É o estilo original F-A-M-I-L-I-A de atitude Só pros louco que é vencedor, nego É o estilo original Devastação, Fabrício aqui de volta em ação Na trinta com os humilhos, reforça a sigla do refrão tremeu o chão Ou foi as suas pernas que envergonçam os maloqueiros, os vagabro é culo, as nemo demorou Só se for agora, chega junto não demora Vambora, quem faz a hora nem rola, não se apavora As mina adora, a bola rola, família é foda Eternize, comemora, gangsta que incomoda É a questão, ninguém aqui é louco por opção Favelada, underground, zona sul, só função Representa, o lado mais forte não se arrebenta Estilo original, que a família te apresenta F-A-M-I-L-I-A de atitude Só pros louco que é vencedor, nego É o estilo original F-A-M-I-L-I-A de atitude Só pros louco que é vencedor, nego É o estilo original Com licença tiozão, é o família de novo Fazendo mais um som, pra ver se chapa o corpo Representando o dom do rap, manos de responsa Maloqueiros de verdade, os louco cobra a bronca Não tamo de brincadeira pra fazer faminha Aí maluco, vive a sua e vê se deixa a mim Os louco aqui incomoda, eu tô ligado que doeu Estilo original, cada um tem o seu Somos cranks e nada mal, chegando na moral Tem uns cranks, underground, aí cê passa mal Tá falando por aí, os cara tá devagar Que nada, em nossa pele cê nem tá, ainda quer conspirar De você nem ideia, pois sua inveja te cega Maldade nutre, sequela, pique teu tono e vilela Chega aí por lá, são favelas F-A-M-I-L-I-A de atitude Só pros louco que é vencedor, nego É o estilo original F-A-M-I-L-I-A de atitude Só pros louco que é vencedor, nego É o estilo original Respeito aos louco, responsa quem tá junto Firmou, pelo amor, hoje a pó de ontem criticou Quem causou, perna quebrou, não derrubou Tipo assim, vai por mim, por amor Mas nós precisa de um dia, tá pra mim Orra a caminhada, irmãos de sangue quebrada E atitude pra que a família fique estruturada Transparência pra cena não ficar tumultuada Não estende a mão pra vacilão que só deu uma cara Vida ali, unificação Não só no palco, né, Jão? Tá no coração Nos problemas, nos esquemas, na cena Esse é emblema, porque rap é rua Vida, rima e poema Firma, liga, sintoniza a família É minha vida, segunda pele, não camisa Sente o peso da sigla Firma, liga, sintoniza a família É minha vida, segunda pele, não camisa Sente o peso da sigla F-A-M-I-L-I-A de atitude É só pros louco que é merecedor, nego É o estilo original F-A-M-I-L-I-A de atitude É o estilo original De bombeta, produções